Aqui na Goiás TV também é história e eu tenho o prazer de poder receber aqui o Geraldo Alves de Souza, o popular Geraldo Bilu, um dos grandes baluartes do município de Rio Verde. Dizendo a grande honra de poder recebê-lo, amigo, como é que o senhor está? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz, estamos aqui, apesar de um pouco de idade, mas estamos fortes, animados e otimistas, com muita esperança que esse Brasil vai melhorar. Sr. Geraldo, o senhor foi ex-presidente do Sindicato Rural, ex-vereador, atuou de maneira brilhante em alguns órgãos do Estado. Conta um pouquinho da sua história. Eu fui vereador, iniciei meu mandato com 27 anos. Fui vereador no tempo do soldoso Eurico Peloso Carmo, depois do soldoso Lauro Martins, fui presidente do Sindicato Rural por três mandatos, Inclusive, fui o grande fundador de leilões de gado em Goiás, aqui em Rio Verde. O primeiro leilão de gado de Goiás foi nós que fundamos. E esse pai que hoje faz leilão em Rio Verde foi da minha gestão, nós que compramos. E fui também presidente da Goiás Industrial no governo do Henrique Santino, ex-saudoso Henrique Santino. Fui fundador do FDI, participei da fundação e continua até hoje. Nunca variei um voto sequer, sempre fiel a meus companheiros. E acho que a fidelidade tem que ser para todos os homens políticos. Mas nós, como o Brasil, é um país de homens trabalhadores, homens muitos trabalhadores, mulher trabalhadora, a gente tem esperança que irá melhorar muito ainda. Senhor Geraldo, muito obrigado pela entrevista, parabéns por essa história de sucesso. Um grande abraço a você e a toda a sua equipe. Muito obrigado, Geraldo.